Eu preciso enfrentar soldados. Só que assim, ó. Eu não matei bicho nenhum desde que eu comecei a jogar de novo aí, né? Desde que eu voltei com a série. Então, eu tô há nove meses. Quase dez meses sem matar um bicho nesse jogo. Tá, cadê? Eu só tô vendo as operárias aqui. Preciso matar soldado. Essa aqui é soldado? Vou ter uma olhada. Não. E eu nem cataloguei as... Ali é soldado. Vem um pouquinho mais aqui pra luz, minha filha. A operária vem me bater. Ih, agora vai encher de bicho aqui na minha boa. O problema é que... Isso vai desgastar... Não! Isso vai desgastar minha lança, né? Tá, eu lutei aqui. Uma fugiu. Ai, que milhão na minha volta. Socorro! Peraí, minha gente. Quer dizer, minhas formigas, no caso. Que faz... Meses. Que eu estou fora de combate. Pior que eu nem sei se eu tô usando a... A minha comida que tá mais estragada. Elas são muito resistentes, cara. Olha lá. Elas vão fugir, mas deixa elas fugir. Porque eu não quero matar elas. Parte dessa formiga aí eu tenho. Nossa, eu matei um inferno isso aqui. É literalmente um formigueiro. Deixa eu fugir. Aí, ó. O problema... Viram que... Elas ficaram com os olhinhos vermelhos? Porque elas viram as outras me perseguindo. Deixa eu fugir. Deixa eu fugir, que daí elas me esquecem. Teoricamente. Tem um atrás de mim ainda. Enquanto tiver um atrás de mim, se aparecer as outras, elas... Vão me perseguir também. Aí, ó. O problema é que elas vão fugir e aí elas ficam recuperando vida. E daí, o que que acontece é que depois eu encontro elas de novo, elas vão me atacar de novo. Pelo menos era assim que o jogo funcionava antes. Olha, peguei a cartinha dourada da operária. Olha só, tá vendo o que que acontece? Eu tô comendo a comida... Que tá mais... Ó, isso aqui que eu queria. Mas eu não sei se só duas é suficiente. Tá, elas pararam de me atacar, ok. Ah, isso aqui é comida. Ah, então de boa. Só que isso aqui não recupera a minha vida, né? Isso aqui não recupera a minha vida. Isso aqui só sacia a fome. Eu acho que era assim que funcionava, eu não me lembro. É, isso só sacia a fome, né? Só a... O círculo amarelo ali, não a barra vermelha. Que é a minha vida. Então... Eu tenho que usar a comida como cura. Ó, tem uma... O problema é que só de... Só de a soldado me ver, as operárias também... Vem cá, morre logo. Vem cá, morre logo. Tomou um crítico. Aí. Tá, peguei mais uma mandíbula. Eu tenho três. Eu não sei se três é suficiente, cara. Eu devia ter visto isso antes. Eu esqueci de ver. Vamos usar isso aqui como cura. Peraí, dê-me uma pedra disso. Eu posso usar uma atadura ali pra ajudar também. Vou entrar mais um pouquinho. Tinha uma pedra daquelas de... De... Itens de upgrade, né? Aqueles atletas de trabalhadores não conseguem um dia de fora? Eu não sei se elas têm folga. O que é isso aqui? Ó, isso aqui, ó. Tá, e tem outra coisa. Eu não cataloguei. Tem outra aqui? Deixa eu pegar aqui o negócio, senão vocês vão ficar brabo comigo, né? Vamos equipar. O problema é que assim eu não posso usar o escudo, entende? Vamos dar uma olhada por aqui. E daí eu não me lembro. Como é que a gente fazia? Se eu botar o escudo no atalho, dá, né? Pra trocar rápido. Sim. É, e eu vi que tem mais. Tem mais. Tem mais possibilidade de a gente carregar coisas. Ali. Só que eu não organizei isso ainda. Como eu disse, ontem eu não pude jogar. Eu tô gravando agora. No fim da madrugada aqui. Eu queria mais uma... Olha só, aqui é o laboratório do formigueiro negro. Só que... Na... Na cronologia do jogo, digamos assim. Esse aqui é o laboratório que vem depois do laboratório da fumaça. O laboratório do gás. Então, olha só. Vamos ver o que você encontrou. Ae. Cataloguei. Agora deixa eu me mandar. Ela vai continuar atrás de mim. Quero ver se eu puxo ela pra um lugar aqui. Onde a gente possa enfrentar ela com... Menos... Sim, exatamente isso. Tem tantas que eu não consigo nem contar aqui, ó. Aí elas me atacam tudo em grupo. Cadê aquela? Ela voltou. Sai daqui, ô operária. Olha ali, ó. Três operárias junto. Aí dá problema, viu? Ou...